Um, dois, um, dois, três Hoje a gente se encontrou O teu olhar ganhou o seu Você tentando disfarçar E tudo em mim estremeceu Não consigo me explicar Um aberto no meu coração Na hora em que você sorriu Eu confesso que fiquei sem chão Coisas estranhas já senti no passado Naquele tempo que a gente era namorado Sempre querendo um lanço sério com você E me tratava como pegada Sempre pagando pra ver Agora percebeu que eu estou lutado Eu não vou fazer mais nada pra te ter ao meu lado O que você está sentindo eu já senti Se apaixonar por uma pessoa que não está nem aí Que não está nem aí E agora você diz que vai voltar Mas na hora H Se você me deixar O que eu faço? De repente a gente pode até tentar Mas vou te avisar Meu coração está preparado Meu coração está preparado Eu não vou te avisar